Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece eu sou o Renan E pessoal, logo de começo aqui eu já vou pedir pra você, se quiser me ajudar aí mano, me ajudar alguém que tá começando no Fortnite aqui A gente bater esses 100 dólares aí rapaziada, pra eu poder receber aqui, me ajudando aqui com o código de apoiador rapaziada Meu código é BUPT, beleza? E pessoal, já falando do merchan aqui, vamos falar sobre o seguinte assunto pessoal Uma coisa que eu levantei aqui nesse vídeo que eu fiquei bem bolado mesmo hein mano, que é sobre os bots pessoal Eu não entendo porque eles não diminuem a quantidade de player na partida, colocar uns 50, 70, 60 players E tira todos os bots pessoal, porque eu não sei vocês, mas no começo quando você começa a jogar, você é ruimzinho, botzinho, tijolinho Normal você jogar contra bot né, beleza aí, mas mano, já tô numa parte pessoal, que jogar contra bot já tá meio chato, tá ligado? Eu quero evoluir no jogo, mas jogar contra bot pessoal, sério mano, eu vejo que você tá tipo assim, do nada jogando contra alguém Aí você vê, mata o cara, é bot, porque o cara tá tão ruim que você não tem nenhuma dificuldade pra matar ele, tá ligado? Então pessoal, essa aí, essa é a minha indignação, deixa eu nos comentários aí se você também tem, tipo assim, pensa igual eu Que a partir de algum nível, eles poderiam, sei lá, tirar os bots totalmente, porque velho, sério pessoal Jogar contra bot, mano, quando você já tá meio que tentando escalar um outro patamar assim Ou evoluir nas suas habilidades, na gameplay, eu acho que é algo que atrapalha bastante quando você tá tentando melhorar no jogo Então tá isso aí pessoal, bora pro gameplay aqui que tá top né moleque, tamo tentando evoluir rapaziada Menos de um meizinho já tô jogando bem hein mano, pelo menos eu acho que tô jogando bem Me digam aí rapaziada, tô jogando bem ou não tô aí pra um cara que começou faz nem um mês Bora lá pessoal, jogando com o 7 aqui, a lenda da Byte Bora lá tropinha, bora, bora, bora E de cara, cara de um lado, cara de outro Parquedinha, isso é da hora Vem naquela mulherzinha, tem cara como é Vem mesmo Matei o bot aqui O bot ele, você atira, ele olha pra você, depois sai correndo, olha pra você de novo, sai correndo Eu matei um aqui ó Beleza, eu detei um ali em cima também O cara pro play Cadê? Se escondeu mano Sai daqui ou passe Tá indo pro mato lá ó Pera aí mano, tô pegando uns shield aqui Diamond Quartz A lenda, o Carlos matou aí Hehehe Pra na moral, velho, eu acho que era melhor eles tipo assim, diminuir a quantidade de player e não colocar bot, velho Pra ver melhor Esses bots tiram bastante graça do jogo Quando você entrar no começo ele ia até aqui de boa Colocar pros novatinhos Por causa que novatinhos não é muito bom ainda, mas se colocar contra os caras que sabem jogar já Mas se colocar pros caras que já tá uma cota jogando, velho O bot É meio zoado Já tem level no caso É Poderia colocar, sei lá, uns 70, 60 players Mais players mesmo Não, mas tem partida aí que não é 40 players É Pô, fiz um vídeo lá, mano, do... Do bug lá da sala Coloquei lá, é... Revelei a segredo dos pro players de Fortnite Dos youtubers pro players de Fortnite Mas a partida ficou igualzinho A partida dos caras, mano Eles vão lá, caem lá, matam geral Ninguém da China Vegas Tem player, só que os players é novatinho Tem esse, mano Os caras Pega views pra caramba Fazendo aquilo lá Enganando o pessoal Porque quem joga sabe, né Que aquilo ali é fake Pessoal mais Mais velho Mas pro cara pegar Tá vendo, Carlos Olha que tá pegando um pouco Ele nunca visou agora Aquele carinha aqui E buga a sala Ele maluquinha que eu te mandei mesmo Ele tava pegando cerca de Se eu não me engano Era 300k de views 200k de views Na época que ele tava pegando mais visu Agora ele tá pegando pouco ainda Comparação com outras eras aí Tem que ter esse cara ficado do outro lado, né Tinha mesmo Mas não cê ainda tá, não Tô olhando aqui pra... Daqui a pouco atira na gente Oranjitango Oranjitango Tem uma... Uma algae aqui, ó Pior que tem ninguém aqui não, hein Tem bastante baú Todo lado ali Eu acho que se tivesse cara Eu tinha luteado já Não tinha cara, né Não, tô ligado Eu vi também lá Mas esse cara não tá luteando Pra evitar correr Se tiver vai tá ali pra trás Ou era bot também, né Lutear, hein Lutear Algumas partes aí Pegar esse negocinho aqui Vou ir pro seu lado Pra ficar no lado do outro Mais fácil Daí se tiver cara Campeirando Mas tá cheio de baú Cheio de coisa aqui ainda Eu acho que os caras Eles quitaram, não Sério, correndo Eu tava vendo os vídeos do ninja, mano Tá ligado? Ninja do Fortnite Ele, tipo As gameplay dele Ele nem fala direito Ele só vai matando os caras E faz uma compilação de kills Estilo de vídeo dele Ele é bombadão, hein Tá louco O Fortnite Acho que ele é o maior zon Ou era também Não sei É que os caras Vai ficar tipo assim Igual o Free Fighter, mano Os caras vai meio que Relaxando também, né Você viu que ele Esse cara é tão grande já Que ele começa É É que ele vê Tipo assim Fazer uma coisa Ele pega visual Se fazer outra Ele pega visual, né Aí vai relaxando aí Mas você viu aquele O Geleia, mano Em um ano O cara pegou Um milhão de inscritos, velho Assim, sem a ajuda De pessoal grande Ficar sendo amiguinho deles Tá ligado? Não, desenvolvedo Você nunca viu o Geleia, não? O Geleia Ele é gigante, mano O Minecraft Ele cresceu Tipo Com vídeos de Mr.B Só que no Minecraft E vai lá Faz um negocinho Muito louco Só que no Minecraft Só que assim É parte do dinheiro, né É BR, você maluquinha Se não me engano É o Geleia E o Problems Os maiorzão Que faz esses bagulhinhos Eles é tudo No mesmo estilo Não, tô com isso aqui ainda Do... Sei lá Se tá ali Do nome dele Mas eu queria Aquela skinzinha Que chegou ali Rapaz Que doido Negócio aqui Esse misto de carga Tem cara aqui em cima Ou não Escutei uns tiros Ali em cima Tem mesmo Tá um pouco perto Olha lá Nossa, vai Esse... Essa safe Tá meio longe, hein Bora, bora Barulho aqui Que botizinho Caraca Meu Deus Acertei tudo No cara ali Bora Vamo, vamo Mas tipo assim É que eu tô colocando Copyright Ixi, também acho nem Ixi, tá no carro Cadê? Aqui, ó Vamo, 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 vamo Tô miado, véi Espera aí, ó Espera aí, tô Chegando aqui Tô sem kit, véi Pra ficar no gás O cara passa nem Atirando no meu carro Será que era player, mano? Parecia que era player Esse carinha aí É, eu também Ele trocou de arma É, ele Tem no carro Tem um aqui na esquerda Aqui, ó Peraí, deixa eu ver Se não achar alguma coisa Pra... Aqui, ó Valeu, Carlos Tendo tirinho Do cara de tecosta Agora foi um tiro de AW Olha lá, ó Trás da árvore, lá E tem dois Tem um aqui também Nossa, alguém puxou Puxou o rack Taneado Esse cara do cara da árvore Essa aí é a player Olha lá, o cara tá Ah não, peraí Que era o cara Ô, eu tô vindo pra cá Voando Se saltando pra cá Eu vi ele andando ali, parece Ah não, acho que Eu coloco no modo desempenho Aí o bagulho fica meio feio De longe Fica muito serrilhado Esse mexe pro lado Parece que tá em movimento Esse bagulho Não, ele tá aqui ainda Finalizar ele Ah, não, ele tá aqui, ó Tá do bagulho aqui Eu vou puxar nele Puxa, dá um insano Deá loud Você vai, tiozinho Meteu fogo Tá comendo, tá aí pro seu lado Aí Tá comendo não, cara Aí ele tá no mato ali Tá quase sem shield já Aí, boa, boa Aí foi, com uma tenda Ele tem a OP aqui, ó Tá carregando Calpizeira Esses minizinhos aqui Acho que eu vou carregar eles Ah, não, eu não sei Acho que eu vou carregar Esse potão aqui mesmo Eu nunca sei se ele Compensar mais com o shieldão Ou os minizinhos Eu vejo patriota, mano Ele usa o caminhato da hora Se eu dou a cara Eu já morro ali, já A cara já me mata Tem essa bolinha Mas essa bolinha aqui Não é muito boa Não, mas passo pra cá Esse cara tá me observando Eles mandam aqui A bolinha aqui é perigosa Ó, cara ali, ó Na onde? Não Tem mesmo Então 24 O cara caiu lá Nossa, ele deve estar meado Esse cara aqui debaixo 120, 120 Nossa, tá muito ruim, mano Derrando tudo, tiro Debaixo, acho que ele tá Mais meado, Carlos Ele tá tirando Alguém aqui embaixo Tá sem shield Eu derrubei também Ele tava tirando o cara Aqui embaixo Olha lá Derrubei ali Eu derrubei não Mas isso aqui Cadê? Ó o cara Tá do lado dele Não olhe pra você, mano Surikata 0800 Cuidado aí É player esse maluco aí E boa Saber Fênix Esse Será Não é? Não tinha outro, pô Roupinha de bote Correndo pra cá Saiu vivo ele? Não, saiu O parceiro dele ficou no gás ali Eu derrubei o parceiro dele Era aqueles dois que eu marquei Eu derrubei o lá em cima, mano Tem outras balas de Alp Aqui Tá cheia Bala de Alp Você tem bastante aí? Não Pouco Toma aqui, ó Tô com bastante Olha a treta A city City Torta Nossa, vagou, hein Tem um cara lá Tem lá na frente Vai sair mesmo? Tô nem vendo direito O negócio que tá na frente Vai acertar a pedra Ele vai não ser, hein Ele pegou a moita Tem cápsula por aqui, mano Tem uma pra lá Eita, pega Ferraram seus shields Tá na onde? Mano, pior que não, velho Aqui em cima, aqui em cima Primeiro prédio Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Ele tá quase sem shield, cara Essa cidade não vai dar muito bom, não, mano Calma aí Eu vou derrubar ele aí Nossa, mano Como assim? Não tô vendo ele, não Olha ele ali, ó Vai, vai Vai, pera, vai Agora eu tô mais Só a beiradinha dele Trinta e seis Tem lobo pra cá Preciso ver alguma escapatória, velho Essas bolinhas aqui, não é muito bom, né? Tenta e seis oito Tenta e seis oito nele Sai da caixinha lá, ó Olha lá Tô ligado, tô ligado Acho que derrubaram ele, olha lá Parece que ele tá agachado lá Tá meado mesmo Tá caído, quer dizer Eu acho que ele caiu lá, Carlos Lá pra trás Ele sumiu ali Essa neblina vai Ajudar esse cara Olha o carrão aqui, ó Vai fora a musiquinha Tem só mais seis, mano Só mais seis Esse carrinho é bom, velho Pegar lá em cima Por aqui dá pra subir, né? Tem cara ali Tem umas moitas aqui Vai pra lá Acho que é aqui de cima Que derrubou lá Tem cara aqui Tem cara aqui na frente Aonde? Tá um tritão aqui na frente Ali, ó Na pedra Vou dar 118 118 em um Droguei Boa Tem shield Deitei André Manuel É, tem cara ali, mano Tem cara ali Cuidado aí Eles estavam tirando em alguém Vai lá do outro lado Tem shield, hein? Caminhado Dois tiros Dois tiros Um tiro, um tiro Matei Sede de Kree Aí não, né, meu truta Aí não, né? Morrei, Carlos Tem duas Alps aqui, velho Caraca Tem cara ali Dentro da cidade lá Os últimos É, mano Só mais dois O cara tinha alguma coisa, velho Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Você tá com essa camagem, bicho Ah, estão tretando, Renan Dei na cidade aqui Pera aí, mano Tô indo aí Eu tenho Não tem coisa pra cair Embaixo Tá lá, tá lá Marquinha, não tem um Bora lá, mano Não consegue, não consegue Cadê? Ele correu pra lá Ele desceu de carro Ele correu pra lá Provavelmente tá só Que só vi ele Tem dois aí? Tem dois aí Não tem Esse carinha também não tinha Talvez tinha lá embaixo Mas não sei Tem só essa bolinha Mas ela dá dano O cara lá atrás, ó Tem dois lá Os dois lá Acho que é dois É um time É um time Vou até dar um pouquinho Quase Não dá pra me rushar, velho Tem um aqui atrás Dá pra não chegar neles ali, Carlos? Ó, vou dar 118 em 1 Tá muito paradinho, né? Tá vendo? Olha lá, ele tá teleportando 121, 121 Bora lá Mas eu tô sem novo Eu quero chegar muito perto deles aí Tô indo por terra Pela aí, Carlos Tem shield, boa Agora dá pra ir Oxi, cara, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, aqui embaixo Colocou o forte O fortátil Vou subir aqui no fortátil Tá aqui comigo Comigo no fortátil Oxi, cadê o cara? Tomei costa Parece que eu tomei costa, velho Mano, o cara Colocou o fortátil Mas ele sumiu Ele veio e salvou Ah, o que ele tá salvando aqui, ó O cara é muito louco Muito viado Matou, matou Ah, receba Que legal, velho Que legal, velho Que legal, velho Valeu, valeu, valeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau